Olá amigos do canal, tudo certo por aí? Pra você que não me conhece, sou o Rogério Ferreira Hoje vamos fazer um vídeo diferente, pessoal Eu peguei uma estradinha de chão aqui, bem ruimzinha mesmo Olha quem vai fazer com nós aí, ó Nosso pageirão aí Vamos ver se ela é bruta mesmo? Assiste até o final do vídeo aí, depois da vinheta Essa aqui é a minha pageira, ó Essa daqui é o motorzão V6, a gasolina Tá? 4x4, reduzida Aí nós estamos aqui, ó Peguei uma estrada de chão aqui Eu sei que a estrada é bem ruim, tem uns top aí Ruim de subir Vamos ver se ela não vai fazer feio, beleza? Mas pelo que fala, isso aqui é nave Aí fica até o final do vídeo aí, deixa seu like Se inscreva no canal e deixe seus comentários, beleza, pessoal? Aí, pessoal Pajero Pajero Sport 3.0 V6, a gasolina O único ponto negativo desse carro até hoje, pessoal, é o consumo Mas quem compra um carro desse aqui Não pode pensar nisso Que já sabe que é gastador, né? Eu tô conseguindo fazer uma média de 7km com ela Beleza? Bora pro vídeo Aí, pessoal O tamanho dessa subida aí, ó Talvez pelo vídeo não dá pra ver Mas é pesado Vamos ver se sobe sem precisar traçar ela Então, vamos ver se sobe Vamos ver se sobe Vamos ver se sobe Você não vai não pessoal, tem que traçar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha para você ver Rapaz do céu Olha como é que está patinado Dos carrinhos pequenos Tentar subir Você está doido Pageiro Esporte 3.0 V6 Show de bola Nossa A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.